Oi galerinha, deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal, eu sou o Dino Azul e vou tá cantando a música pra vocês, Não Era Eu, então bora lá galerinha Não era eu, não era eu, confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, tio, não era eu Você me diga e diz que o papo é sério, que a sua amiga tava no boteiro Às meia-noite ela jura que não tinha o passar, essa história chega de mistério, a fofoqueira fala do Leandro Tero, estava em casa à meia-noite e não sei pra, eu não saí pra passear, te amo demais, sou capaz de te enganar, pra não te perder nem te ver sofrer, sinto muito Esse jeito é negar, não era eu, não era eu, confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro não era eu, confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, 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 meu sapato